Vamos esperar aí. Pronto. Ok. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso CID Farmacologia Terapêutica, nessa sessão do mês de agosto. O CID Farmacologia Terapêutica aqui é vinculado à Rede Universitária de Telemedicina, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela FINEP e pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Faça um slide, professora. O CID Farmacologia Terapêutica, também conhecido como CID Farmaco, é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica. Tem como objetivo o uso da estrutura de vídeos e webconferências da RUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina, para reduzir as distâncias geográficas e estimular a integração e colaboração em ações em ensino e pesquisa em farmacologia e terapêutica do Brasil. Faça um slide. O CID Farmacologia Terapêutica iniciou em 2018, portanto, já são cinco anos, que nós nos reunimos todos os meses. Inicialmente, realizado entre instituições que tinham as suas estruturas físicas, depois com a possibilidade do uso virtual. Então, houve um aumento do número de instituições participantes. Hoje, já somos mais de 54 instituições que têm participantes, que vêm nas nossas sessões, catalogadas até agora. Dentro dessas mais de 54 instituições, 21 delas também possuem a estrutura física da RMP para essas sessões. O CID Farmacologia e Terapêutica é coordenado pelas universidades Unifesp, a UFAO, a UFRJ e pela UFG. Próximo slide. Durante a sessão, a gente pede para que todos os participantes desliguem seus microfones, informem o seu nome e sua instituição pelo chat, como já estão fazendo, e, posteriormente, vocês poderão participar das discussões do tema abordado pela palestrante, deixando suas questões, seus comentários no chat, que depois, posteriormente, o moderador irá levar para a discussão com a palestrante. Lembrando a todos que vocês podem obter o certificado de participação de forma automática, desde que, quando vocês tenham entrado, seja pela via CAF ou pelo cadastro, através do endereço rcc.rmp.br.auvivo, vocês tenham feito o cadastro e, depois que vocês acessaram o CID Farmacologia e Terapêutica, próximo slide, vocês tenham assinalado a caixinha que diz que deseja fazer o registro da presença na sessão. Quem fez esse registro, quem assinalou, pode, posteriormente, conseguir o seu certificado de participação na palestra de hoje. Próximo. Então, a nossa sessão é estruturada em cinco partes, inicialmente, as boas-vindas, que é isso que a gente está fazendo agora, posteriormente, a apresentação do tema e da palestrante, feita pelo moderador da sessão. Posteriormente, temos a apresentação da palestrante, em torno de uns 35, 40 minutos, e, a seguir, teremos o debate com todos os participantes da sessão. Posteriormente, temos o encerramento e o registro da participação. Vocês poderão, posteriormente, também obter a gravação dessa palestra, acessando o site da SBEF, no link, da SBEF, no link, SIGFARMAT. Então, agradecendo a professora Luísa, que vai ser a palestrante de hoje, o professor Walter, que vai ser o moderador da sessão, passo a palavra agora para o professor Walter, para dar sequência à nossa sessão de hoje. professor Walter, muito obrigado. Bom dia, professor Paulo, bom dia, professora Luísa, bom dia a todos que estão acompanhando via chat, via transmissão. Obrigado, professor Paulo, pela apresentação. Agradeço ao grupo SIGFARMACOLOGIA e TERAPEUTICA pelo convite para moderar a apresentação de hoje. E, inicialmente, então, irei apresentar a palestrante de hoje, a professora doutora Luísa Mota da Silva. A professora Luísa é professora no Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, é farmacêutica pela Universidade Católica de Santos, especialista, mestre e doutora em farmacologia pela Universidade Federal do Paraná, e possui pós-doutorado no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas da Universidade do Vale do Itajaí. A professora Luísa orienta pesquisas na área de fisiopatologia e farmacologia do trato gastrointestinal, desenvolvendo pesquisas com o objetivo de avaliar alvos e alternativas terapêuticas para doenças como úlcera gástrica, gastrite e doenças inflamatórias intestinais. Além disso, também desenvolve pesquisas que investigam o papel do eixo encéfalo-intestino em comorbidades neuropsiquiátricas das doenças inflamatórias intestinais e a importância desse eixo no transtorno do espectro autista. A professora Luísa é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPqm e é sócia da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a ESPEFT, onde é membro do Conselho Fiscal no triênio de 2021 a 2023. Professora Luísa, seja muito bem-vinda, prazer enorme recebê-la aqui. Ficamos agora à disposição da sua fala, da sua palestra. Bom dia a todos, primeiramente também sou muito agradecida pelo convite, pela oportunidade de ter essa conversa hoje com todos. Agradeço então primeiramente ao professor Walter e também a toda a equipe de condenadores do SIG Farmaco. Então é com muita satisfação que eu colaboro aqui hoje com essa apresentação aqui no SIG, que a gente sempre acompanha e sempre aprende bastante. Então eu espero que hoje também a gente possa contribuir positivamente, como tem sido feito há algum tempo aqui já, por esse veículo que é o SIG Farmaco. Então a gente vai falar hoje de estudos experimentais, então na farmacologia experimental, na busca de inovações para doenças ulcerosas pépticas. Então há algum tempo, como já foi apresentado pelo professor Walter, a linha de pesquisa mais clássica dentro do nosso grupo são as doenças ulcerosas pépticas. E essa pergunta que a gente coloca aqui, a gente já sabe a resposta. Mas ainda assim, para quem estuda, em especial para quem estuda, é bastante bonito a gente avaliar o equilíbrio que é mantido dentro da fisiologia desse órgão, que é o estômago. Então a gente, sempre quando entra um aluno novo, a gente conversa para que possa entender a complexidade de manter esse órgão dentro da sua homeostasia perfeita. Então por que o estômago não se digere? Então a gente para para pensar que ele secreta um ácido forte, um ácido clorídrico, quimicamente é um ácido forte, pode até dissolver metais. E ali aquela mucosa, ela tem toda uma programação para evitar a sua autodigestão. Então já daí a gente já vê que naquele tecido existe uma complexidade, uma rede de mecanismos para manter a sua homeostasia. Porque esse revestimento, a gente está falando aqui de estômago, mas esses mecanismos também acontecem em outros pontos do trato gastrointestinal. Então o revestimento da mucosa gastrointestinal, ela é continuamente danificada. Isso faz parte da fisiologia do órgão. Enquanto ele está desempenhando a sua própria função. E por uma variedade de substâncias luminais que são nocivas, naturalmente nocivas. Então isso já parte ali de toda a histologia, da arquitetura histológica do tecido, como a gente pode ver aqui, ampliando aqui um pedacinho de uma região do corpo. A gente tem um epitélio bastante especializado. E se a gente puder, de forma didática, representar uma glândula gástrica, a gente teria que estar mostrando aqui essa figura. E em destaque aqui em vermelho, essas substâncias luminais nocivas. Então esse tecido, ele tem ali um estresse mecânico, da própria força de tensão, da expansividade, os movimentos que aquela musculatura lisa, que está adjacente àquele epitélio, vai fazer. Então tem um estresse mecânico. Tem irritantes químicos, sejam endógenos ou sejam exógenos. Então endógenos aí, o ácido clorídico, a própria pepsina e outros exógenos, dependendo aí com destaque para o álcool e para os antiinflamatórios não esteroidais. E isso acaba fazendo uma agressão. E essa agressão, ela é naturalmente combatida para manter aquele equilíbrio. E a resposta da pergunta do primeiro slide, a gente tem aí os fatores protetores da mucosa, que mantém, apesar do lúmen ter um pH de 1 a 2, bastante ácido, ali próximo àquele epitélio, o pH é mantido no microambiente de pH 7 por conta de uma secreção contínua de muco de bicarbonato. E não é qualquer muco, é um muco de uma qualidade, de uma realogia que faz com que ele fique aderido àquela mucosa, mantendo então aquele epitélio e um pH salutar ali próprio da sua viabilidade. Bem, beleza. Então aí, até aí a gente falou de fisiologia, mas a gente está aqui para falar de doenças ulcerosas pépticas e do que a gente tem e quais são as inovações. Então, normalmente, existe esse equilíbrio. Então, esse equilíbrio entre essas lesões que continuamente, normalmente elas acontecem, o tecido já é programado para ter uma secreção de bicarbonato, uma secreção de muco, um fluxo sanguíneo apropriado, defesas antioxidantes, que vão favorecer e proteger essa mucosa, mantendo então esse equilíbrio favorável para o estado de cura, mesmo que haja ali microlesões, microinjúrias. Existe ali sempre um reparo. Entretanto, já que a gente está falando aqui, como eu falei, de doenças ulcerosas pépticas, existem, e por isso o nosso grupo se concentra em uma parte dos seus estudos, existem situações que esses mecanismos de segurança falham. Então, essa programação para manter esse órgão intacto, não conseguir digerir a si próprio, enquanto digere proteínas do alimento e outros nutrientes. Mas, e quando esses mecanismos de segurança falham? Então, quando esses mecanismos de segurança falham, ou seja, quando a gente tem uma diminuição nos fatores defensivos, uma diminuição na produção de muco, na produção de bicarbonato, uma diminuição na taxa de renovação celular, uma diminuição na reserva dos antioxidantes, e em contrapartida, nós temos um aumento daqueles fatores, que nós chamamos de fatores agressivos ou agressores, como os endógenos, como o ácido clorídico, a pepsina, produção de espécies reativas de oxigênio, em alguns casos, sais gliares, se for ali o caso de um refluxo, até gasto dodenal, e aí fatores exógenos, como, bastante importante nos dias atuais, infecção por helicobacter pylori, uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais, e hábitos, na verdade, fatores de adição, como o tabagismo e o alcoolismo. Então, quando a gente tem esse aumento dos agressores, em detrimento de diminuição dos defensores, a gente perde esse equilíbrio. Então, sempre é clássico, quem trabalha com úlcera, saber dessa balancinha que o órgão precisa manter para poder estar no seu estado saudável. E quando acontece esse desequilíbrio, então a gente tem o que a gente chama de doença ulcerosa péptica, e que essa doença ulcerosa péptica, ela pode ser tanto dodenal, quanto esofágica, quanto gástrica. Claro que cada mucosa tem algumas peculiaridades, também no processo de agressão e no processo de cicatrização. Mas daqui em diante, eu vou dar destaque bastante na parte experimental da úlcera gástrica, porque das três é a que tem o microambiente mais agressivo, porque concentra ali, em especial, a presença de ácido. Não que o ácido seja o único fator importante para o desenvolvimento de úlceras, como se achava há muito tempo atrás. Então, quando tem esse desequilíbrio, e aí os fatores agressores acabam, então, estando numa intensidade tal, que os fatores defensores não conseguem conter ou regenerar aquela mucosa em uma taxa satisfatória, nós temos as doenças ulcerosas pépticas. E quais são os tratamentos que nós temos hoje? Então, assim, vocês que estão me escutando, muitos aí podem, e é bem comum, no decorrer da sua vida, ter tido um episódio de gastrite, ou uma úlcera gástrica, ou um refluxo gastroesofágico, ou uma úlcera dodenal, em especial, no momento, a gente tem uns pós-graduandos aqui, em especial nesse momento da pós-graduação, que é o momento onde a gente está aí exposto a bastante fatores estressores. Então, todo mundo aqui na audiência, em algum momento da vida, se não se próprio, que é muito raro não ter acontecido mais algum familiar, pode ter aí necessitado de algum desses tratamentos, né, para essas doenças ulcerosas pépticas. Primeiro de todos é a alimentação, né, que são os fatores dietéticos. Então, quando você vai num gastro ali, você tem um diagnóstico de uma úlcera, por exemplo, de uma doença ulcerosa péptica, são os fatores dietéticos, né, então as recomendações para se evitar alimentos que são irritativos, né, como especial frituras, né, se fuma ou se bebe, reduzir o consumo de álcool e tabagismo, né, de cigarros, reduzir o estresse, então, né, um fator bastante importante aí, aí é uma relação também, né, do sistema nervoso, né, com o trato gastrointestinal. E, se necessário, em alguns casos, faz-se uso também de antibiótico, né, como casos que tem ali infecção por helicobacter pylori, mas a grande maioria, por isso que está aqui ali a setinha vermelha, né, a grande maioria, e é o clássico, né, então, vai sair dali do consultório do gastroenterologista com uma receita para um fármaco antissecretor da acidez gástrica. Então, e, claro, se não houver, então, a melhora, intervenções cirúrgicas, endoscópicas e cirúrgicas, também são propostas. Mas o que chama atenção aqui é que, né, inevitavelmente, se você vai ter uma doença, se você tem um diagnóstico de doença cirúrgica e cirúrgica tértica, o que o clínico tem em mãos são fármacos antissecretores da acidez gástrica, ponto, né. E aí, desses antissecretores da acidez gástrica, né, nós temos em destaque ali desde 82, né, quando inovou ali o tratamento, e aí depois dessa inovação, né, a gente está procurando novas inovações, vieram os inibidores de bombo de próton, né, os inibidores de bombo de próton clássicos, né, que são os famosos IBPs, né, como o metrazol e seus congêneres. Então, é fatídico que o paciente com doença ulcerosa péptica, o tratamento farmacológico vai ser, provavelmente, um inibidor de bombo de próton. Atualmente, há alguns anos, a gente tem, teve, né, uma inovação na área, um novo inibidor de bombo de próton, mas vocês vejam que, mesmo sendo um fármaco novo, né, e aí deu um novo medicamento, né, para o clínico trabalhar, ele ainda, ele ainda, em mecanismo de ação, né, em racional farmacológico, essa nova opção, ela ainda trabalha dentro do ponto de diminuir secreção ácida gástrica, e aí eu estou falando de quem? Eu estou falando do bonoprasan. Então, hoje nós temos somente o bonoprasan, né, pelo menos aqui no Brasil, como representante da classe, que é um inibidor de bombo de próton, mas que atua em um ponto diferente dos bebês clássicos, então a gente fala que ele é um PKB, é um bloqueador ácido competitivo de potássio, né, tem algumas vantagens, em especial ali, colaborando para diminuir a recorrência da úlcera por H-pilore, né, então existem estudos clínicos mostrando um desfecho melhor, mas ele perde dos IBPs nas questões de custo, né, então ainda é um fármaco, não é um fármaco novo, a terapia mensal ali com o bonoprasan é bastante custosa, né, para se a gente olhar a renda média do brasileiro. E desde a década de 70, a gente tem ali os antagonistas de receptor de estamina do tipo 2, mas que aí a gente sabe que tem outras questões, em especial ao desenvolvimento de tolerância a esses fármacos, e aí eu coloquei ali a famutidina como um exemplo desses fármacos. Tem também os antiácidos, mas que são, eles atuam por mecanismos físico-químicos com uma atividade bastante, bastante fugaz. E se a gente olhar, né, se a gente for numa farmácia hoje e procurar algo diferente disso, diferente de diminuir a secreção ácida gástrica, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sucrofato, e aí é diferente, o sucrofato, né, ele é um sal, ele é um, na verdade, ele é um, é um polissacarídeo, né, com alumínio, onde o que que ele vai fazer, né, administrado por via oral, em contato ali com o pH ácido na mucosa, ele vai se tornar um polímero estável e vai fazer com que haja uma proteção, né, física ali, um ambiente favorável para a cicatrização da mucosa gástrica, favorecendo fatores ali protetores, como se fosse, digamos assim, didaticamente para entender, um curativo, assim, uma coisa tópica que é montada ali quando o paciente faz uso do sucro alfato. Mas a gente, né, se a gente fizer qualquer pesquisa, a gente, de 10 pacientes indicados com doença serosa péptica, acho que, às vezes, nenhum vai sair, não vai sair realmente da clínica com uma prescrição para sucro alfato e talvez todos saiam com uma prescrição de algum inibidor de bomba de próton e aí, talvez, saia com uma prescrição de bonoprasano. Bem, não tem como negar que a partir da descoberta dos inibidores de bomba de próton, né, a terapia das doenças serosas pépticas melhorou muito e não tem como negar que esses fármacos são eficazes, né, a gente tem remissão dos sintomas, em especial, da dor epigástrica, né, o paciente aí, ele tem um ganho na qualidade de vida. Porém, esses fármacos, eles estão seguros, eles são eficazes e são seguros, né, em se falando de tratamentos que duram no máximo ali três meses, né, que é o tempo ali para a mufosa, então, conseguir se restabelecer. Essa seria a proposta. Acontece que os pacientes, eles acabam fazendo utilização, principalmente dos IBPs clássicos ali, né, que são mais baratos, mais acessíveis, né, conseguem qualquer farmácia por anos. Então, é fácil a gente encontrar, conhecer alguém que usa IBP por um, dois, três, cinco, dez anos. E aí, com esse uso prolongado, é que muitos trabalhos vêm mostrando os efeitos adversos dessa classe, né, incluindo efeitos adversos na própria mufosa gástrica, né, e aí tem trabalhos mostrando uma discussão se aumenta ou não o câncer gástrico, e trabalhos mostrando também alterações, por exemplo, no sistema nervoso central, né, hepática, renal, como nefrite, aumento de osteoporose, até porque também a bomba de próta é importante ali na função dos osteoclastos, enfim, existem vários efeitos adversos, mas lembrando que esses efeitos adversos, eles são relacionados ao uso prolongado. Bem, e por que que o paciente utiliza por tanto tempo aí esses inibidores de bomba de próta? A questão, gente, reside nesse ponto que tá aqui nesse slide, na qualidade da cicatrização que é obtida quando você trata uma úlcera, então vou falar agora uma úlcera gástrica, né, daqui pra frente vou focar na úlcera gástrica, como eu havia falado, na qualidade da cicatrização da úlcera gástrica que é obtida com o tratamento com esses IDPs. Então a gente sabe que existe uma máxima que é a seguinte, a qualidade de cicatrização da úlcera gástrica é um fator sine qua non para a cura, ou seja, se não houver uma cicatrização gástrica de qualidade, não tem cura. Então o que que acontece? Você faz, você tem o diagnóstico de úlcera gástrica, você faz um tratamento com o IBP, depois você retorna lá no gasto para fazer uma nova endoscopia para ver se a mucosa se regenerou. E o que que a endoscopia vai ver? Vai ver ali uma imagem superficial, né, então você vai ter ali, né, o diagnóstico de cicatrizou ou não cicatrizou através de uma imagem superficial e não de uma avaliação histológica, não sei que se faça uma biópsia, mas não é o caso quando já está terminando o tratamento, nem uma avaliação ultraestrutural das camadas mais profundas da mucosa. E aí, né, então se finaliza o tratamento, mas infelizmente a recorrência da úlcera ela é bastante comum, com taxas superiores a 60%. E essa recorrência da úlcera é que leva, então, que o paciente, depois de um tempo ele começa a sentir novamente os mesmos sintomas, e ele nem vai mais no clínico novamente. Em geral, ele já se auto medica e aí fica, né, anos tomando os IDPs porque ele pensa assim, ah, eu vou continuar tomando porque quando eu paro sinto novamente todos os sintomas. Exatamente por quê? Porque quando ele parou de tomar o medicamento e novamente esteve ali, né, exposto a fatores agressores, o próprio estresse da vida dele que ele não mudou, né, os hábitos alimentares que ele também não mudou, ou às vezes é algum paciente que tem alguma doença inflamatória e precisa fazer uso, né, contínuo, prolongado aí de algum anti-inflamatório, ele tá com uma cicatrização pobre e ele tá ainda exposto a fatores, né, agressivos e ele acaba, então, sofrendo a recorrência da úlcera, o que leva ele a fazer a escolha de dar continuidade no tratamento com o IBP. E aí, lembra, a continuidade com o tratamento vai favorecer ao aparecimento de, é, dos efeitos adversos, né, relacionados a esse tipo de farma. Então, essa questão da qualidade da úlcera, ela não é nova, a qualidade da cicatrização da úlcera, ela não é nova, esse foi o primeiro trabalho, né, de um grupo bastante ativo da parte de cárdio, né, do professor Tarnowski, da parte de gastro, desculpa, do professor Tarnowski, que trouxe, então, esse conceito, né, e as alterações que existem histológicas e ultraestruturais, né, em relação à qualidade de úlcera, né, então, ele mostrando ali, né, mesmo numa úlcera que é cicatrizada, o que que pode acontecer naquele tecido, né, e aí, dentro do que pode acontecer, o que que favorece, aí, então, para a recorrência dessa úlcera, tá? Então, hoje em dia, a gente define cicatrização de úlceras, né, como uma cicatriz, uma boa cicatrização de úlcera, a qualidade da cicatrização da úlcera, como uma cicatrização ideal, né, aquilo que eu quero de ideal, demonstrando uma cicatriz plana da úlcera, e dá pra ver até por endoscopia se a cicatriz é plana, se for feita uma cromoendoscopia, né, essa cicatriz tem uma alta restauração funcional, e maturidade ecológica daquele tecido regenerado. E existem trabalhos mostrando que parece, né, como já adiantei, que a gente trabalhar ali, né, durante o tratamento da úlcera, inibindo somente a secreção por IBPs ou por antagonistas de receptor de estamina do tipo 2, pode ser insuficiente pra obter essa cicatrização bem sucedida, né, como eu trouxe aqui esses dois trabalhos, né, professor Tanausky e também num outro grupo, né, ali da coreano, bastante engajado no tema, mostrando, então, né, que de fato essa cicatrização obtida por antissecretores da acidez gástrica, ela não é uma cicatrização que se encaixa ali de boa qualidade. Então, qual que é a inovação que a gente precisa já há muito tempo, né, então necessitamos de inovação no tratamento das doenças oscerosas pépticas, né, pra que eu possa, né, realmente cicatrizar essa mucosa, diminuir a recorrência e o paciente ter um tratamento, né, evitar o tratamento prolongado, porque a questão dos IBPs não é que são fármacos ruins, medicamentos, né, ruins, a questão é o uso prolongado, né, eles são seguros e eficazes para um período, mas o paciente ele acaba por conta da recorrência da ursa. Então, nós estamos de inovações nesse tratamento e a farmacologia experimental, ela é uma importante busca, uma importante ferramenta nessa busca. Então, quais os modelos utilizados na farmacologia experimental para investigar aí alternativas aulas farmacológicas da doença ulcerosa péptica? Então, quando a gente trabalha no laboratório, antes mesmo de pensar em cicatrização, né, então comecei hoje, quero ver, tem um composto aí bastante interessante, promissor, quais são os modelos. Se tratando de modelos animais, existem também, né, trabalhos com células, modelos propostos com células de linhagem gástrica, tanto de roedores quanto de humanos, mas se falando em experimentação animal, tudo se começa num laboratório que trabalha com doenças ulcerosas pépticas com modelos para investigar gastroproteção, né, então aí a gente tem modelos clássicos, modelos utilizados há muito tempo e modelos que nos ajudam a fazer uma triagem inicial, né, e são modelos que o nome já disse, é modelo, não é de cicatrização, é um modelo de gastroproteção. E aí, classicamente, nós temos a úlcera induzida por etanol, onde a gente até fala úlcera, mas a lesão não é uma lesão ulcerosa, são estriações necróticas, como está aparecendo ali naquela imagem, a setinha amarela está mostrando, né, e aí é uma gastroproteção, por quê? Porque aquilo que você vai estar trabalhando, você acaba fazendo a administração, né, se for no caso a busca por um composto, promissor, você acaba fazendo a administração uma hora antes, né, da administração do agente ulcerogênico, que pode ser o etanol e pode ser um etanol acidificado, depende aí do que é padronizado nos laboratórios. Então, antes mesmo de você fazer a lesão, você já está fazendo a proteção, né, então aqui é um contexto diferente, você está aqui avaliando gastroproteção, e após uma hora você faz a eutanase, quantifica as lesões, né, existem software de imagem para quantificar essas lesões. E aí a gente sabe que o etanol provoca essas lesões porque ele faz uma êxtase no fluxo sanguíneo gástrico, provocando o aparecimento dessas estrias hemorrágicas, e em especial ele diminui a barreira de núcleo, até, né, como um solvente ali, ele acaba aquele buco protetor que eu apresentei lá atrás como muito, e é muito importante aí para a manutenção da integridade da mucosa. Um outro modelo também utilizado para investigar mesmo ponto gastroproteção, né, é a úlcera gástrica que também a gente usa o termo úlcera, até nos artigos a gente fala como úlcera gástrica, mas se a gente pensar, né, patologicamente, na patologia, no estudo, né, das doenças, úlcera é uma lesão que tem borda e suco, e como aqui nesse modelo e no modelo anterior que eu falei, a gente não tem isso, a gente tem estriações hemorrágicas, mas mesmo assim a gente ainda é comum da área chamar de úlcera, mas, né, então o modelo agudo também, né, o modelo de gastroproteção, aí, a úlcera induzida por AIDS, né, então a gente tem trabalhos com endometacina, tem trabalhos com piroxicã, né, e aí nesse caso também é a mesma coisa, você faz o pré-tratamento, né, dos animais, e aí depois de uma hora você aplica ali, você administra, né, o agente, o serogênico, no caso aqui do nosso esquema, endometacina, né, então, e aí você, depois de seis horas, aí é diferente, né, que é um experimento que vai durar o dia inteiro, mas no mesmo dia você vai ter ali a eutanásia dos animais e vai abrir aquele estômago e expor a rucose e fazer a quantificação das lesões e coletar tecido pra fazer as várias determinações daquilo que for de interesse. Mas esses modelos, e também existem outros modelos de gastroproteção, tá, esses modelos são modelos bem iniciais, são modelos mais assim, de triagem mesmo, se vale a pena você prosseguir com aquele composto, com aquele estudo, então, são modelos que não me respondem o que é de foco aqui e o que a gente precisa, que é melhorar a cicatrização, a qualidade da cicatrização, né, também é bem clássico ali no AINES, a inibição não-seletiva da COPS, e isso vai diminuir o fluxo sanguíneo da mucosa, né, também vai diminuir a secreção de mucobicarbonato, que vai ocasionar naquelas lesões ali bem clássicas de uma osso induzida por AINES, ali era uma osso induzida por piroxicano, na imagem. Mas, beleza, a gente tem esses modelos, mas são modelos de gastroproteção, né, e na clínica a gente não vai adivinhar quando o paciente vai ter aquela úlcera, até alguns contextos dá, né, paciente que faz polifarmácia, né, que tem aí concomitantemente tratamento de alguma doença inflamatória, é interessante gastroproteção, mas a grande maioria, ela não sabe, né, quando que vai ter ali o surgimento da úlcera, então, e a questão é, se eu já tenho a úlcera, né, eu preciso acelerar a cicatrização dessa úlcera, então, e a questão da cicatrização? Esses modelos não respondem, esses modelos são de gastroproteção, e isso é importante a gente falar, porque às vezes quem não trabalha, né, na área, acha que todos são modelos de justiçação iguais e respondem a mesma coisa, não respondem. Então, para responder cicatrização, eu trouxe aqui, esses litros, duas, dois parágrafos desse artigo, que é um artigo, assim, histórico, né, do Okabe e do Amagaze, e que são pesquisadores japoneses também bastante famosos da área da gastro, e que eles trazem ali um overview do modelo que se utiliza para cicatrização gástrica, que é o modelo de úlcera induzida por ácido estético. E por que que eu trouxe esses dois parágrafos? Porque o que eu vou contar parece que é mentira, né, mas está aqui a prova, assim, colei ali os dois parágrafos do artigo para mostrar que não é mentira, porque nessa revisão, eles contam como que o grupo de pesquisa deles descobriram o modelo de úlcera gástrica induzida por ácido estético, porque até então eles estavam procurando um modelo que mimetizasse a úlcera que acontece em humanos em termos de morfologia, de cicatrização, a úlcera em si, né, com borda, com suco, e não se tinha isso, se tinha modelos que se obtinha lesões como essa daqui, né, a úlcera gástrica aguda induzida por AIDS, por etanol, que não era uma lesão muito lá parecida com a que acontece com o humano, né, e aí no grupo deles, eles também tentavam administrar vários agentes necrotizantes, tentavam fazer com a rina, com cortisona, com carragemina, etanol, ácido clorídrico, mas sempre vinha o mesmo tipo de úlcera, aquelas lesões hemorrágicas, e eles não conseguiam, né, e aí o que que acontece, no mesmo grupo, né, no laboratório, tinha colegas que trabalhavam fazendo o screening de substâncias anti-inflamatórias, né, injetando ali, por exemplo, o ácido acético, né, na patinha do rato, no abdômen, pelas contorções, né, pelas ensaias de nossa edição. E aí, o que que aconteceu, né, aconteceu que descobriram lá um animal, né, de repente, quando foram administrar o ácido acético, né, pra fazer contorções abdominais, percebeu que o animal não fazia contorção, pra onde que foi esse ácido acético? E aí fizeram a eutanase, a autópsia desse animal, depois de um tempo, não fizeram no mesmo momento, depois de um tempo, aí foram observar que esse animal, olha só, gente, né, ajuda divina aí, que esse animal, ele desenvolveu uma úlcera gástrica exatamente como o pessoal do laboratório que trabalhava com gás que eu precisava. E aí, o que que foi que aconteceu? O que que eles acham que aconteceu, né, é que injetaram o ácido acético, foi fazer a contorção abdominal, aquilo chegou na serosa, na parte externa, na serosa, e ulcerou a parte interna da mucosa gástrica. E depois, eles contam que eles procuraram que substância que foi, porque eu contando assim, parece que desde o começo eles sabiam que tinha sido o ácido acético, mas não, eles foram procurando que substrato é o ácido acético mesmo e procuraram várias substâncias. Mas o importante dessa história, e que é verídica, é que a partir daí, então, a gente tinha um modelo, então, para estudar a úlcera induzida por ácido acético, que é um modelo onde, de fato, a gente utiliza, até hoje, é bastante utilizado, né, e a gente induz a úlcera com ácido acético em ratos, é 80%, e a gente faz a instilação, né, o animal está anestesiado, aí depois foi feito uma laparotomia, isso fez a exposição do estômago, e faz uma instilação com uma solução de ácido acético, né, no nosso grupo, a gente não faz uma injeçãozinha na serosa, a gente faz uma instilação utilizando uma cânula e coloca, né, então, ali um volume de ácido acético, 500 microlitros, em contato com a serosa, em contato mesmo, lá de fora, né, por um minuto, né, então, aí a gente já sabe, porque, né, já está padronizado, que após dois dias dessa cirurgia, dessa induzida, cicatrização, a gente tem uma úlcera, né, igualzinha, morfologicamente, com a úlcera em humanos, né, com borda, com suco, e aí, em geral, no segundo dia, então, falou a lesão, tem a lesão caracterizada, aí sim, agora eu vou fazer o tratamento, né, e a gente faz o tratamento para que a gente consiga, então, estudar essa cicatrização e estudar substâncias, por exemplo, que aceleram essa cicatrização, porque a gente sabe que, naturalmente, vai acontecer essa cicatrização, claro, não com uma boa qualidade, mas a gente quer melhorar a qualidade da cicatrização e acelerar essa cicatrização, né, então, essa cicatrização da úlcera gástrica, a gente já sabe que envolve repitilização, reconstrução da úlcera, angiogênese, então, ela é bem complexa e essa úlcera, ela é bem parecida com a do, 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 então, dentro do nosso laboratório, né, aqui é um trabalho do, do Lincoln, que hoje é professor na Uniarp, né, ele foi meu aluno, meu primeiro aluno de doutorado e eu trouxe o trabalho do Lincoln com uma substância bastante, que deu uns resultados bastante interessantes, que foi o estearato de Lupeol, então, é um composto onde, a gente começou a história com ele da mesma forma como eu estou começando aqui, primeiro nós fizemos uma úlcera, uma gástrica proteção, um ensaio de gástrica proteção, e nós tínhamos vários derivados de Lupeol, e dentro dos derivados de Lupeol, o derivado que teve um efeito gástrica protetor em uma menor dose efetiva, foi o estearato de Lupeol, né, e aí a gente viu, por exemplo, que em 0,3 bioral, em 0,3 miligramas por quilo, esse composto, como podem também observar aqui, né, aqui o veículo, a gente pode ver as ulcerações bastante evidentes, né, aquelas estriações, e a partir da dose de 0,3, a gente teve uma redução dessa lesão, né, e aí a gente acabou publicando esse trabalho, que foi o primeiro trabalho do doutorado dele, claro que esse é só o primeiro, o primeiro resultado, teve outros resultados, mas a gente achou, né, tão interessante esse resultado com uma dose baixa, que valia a pena, então, ver alguma coisa na cicatrização. E aí, o Lincoln, ele fez uma contribuição bastante interessante no nosso laboratório, por quê? Porque, além da gente ver a cicatrização, né, então a gente viu, novamente, fez aquele modelo da úlcera, aqui é o outro artigo do doutorado dele, a partir, né, da cicatrização, a gente viu que o esterato de Lupeol também diminui a área de lesão, né, ou seja, ele acelera a cicatrização daquela úlcera induzida por ácido estético, né, aqui é uma úlcera do animal tratado por veículo, né, do animal tratado com o metrazol, tem redução, isso aí a gente sabe, é incontestável, e do animal tratado com esterato de Lupeol, fica até um pouquinho difícil às vezes ver nas imagens. E a gente tinha visto que interessante, naquele primeiro artigo, é que, apesar de ser gasto do protetor em uma dose, baixa, apesar de cicatrizar, acelerar a cicatrização gástrica, esse composto, ele aumentava os níveis de próstata glandina E2, mesmo quando o animal estava sendo submetido a um modelo de úlcera induzida por endometacina, né, em uma dose bastante alta, mas mesmo assim aumentava a quantidade de próstata glandina E2, não reduzia a secreção ácida, nem em vivo, em ratos com ligadura pilórica, e também não inibia em vitro a atividade da bomba de prótano, então é um perfil interessante, né, é um perfil diferente, de fato, favorecendo aí fatores protetores e não indo, diminuindo fatores agressores, mas me trazendo uma cicatrização da mucosa. Mas e a questão da recorrência? E aí, como eu falei, a grande contribuição do Lincoln no nosso grupo foi que ele acabou, então, ele foi atrás, né, e aí a gente descobriu de algum tempo já esse artigo, né, de um grupo coreano, trazendo um modelo de úlcera por recorrência. Então, nesse modelo, eles mostram que, de fato, a cicatrização gástrica induzida por um IBP, por um metrazol, ela tem falhas, se a gente comparar, por uma cicatrização gástrica induzida por um gástrico protetor. É um grupo coreano e na Coreia, eles usam bastante um extrato padronizado de artemise asiática, e ele comparou algumas coisas nessa cicatrização obtida com o meprazol, como está aqui macroscopicamente, e com o gástrico protetor, incluindo aí fatores de crescimento e fatores protetores como os fatores trefoil. Ele viu que realmente tinha, né, diferenças. E nesse mesmo trabalho, eles propuseram em ratos um modelo para recorrência. Então, qual foi esse modelo para recorrência que eles propuseram? Fazia-se a úlcera induzida por ácido acético, né? E aí, depois de 24 semanas, né, via-se que a úlcera, um animal tratado com um veículo mesmo, Realmente, vai ter a cicatrização. O que a gente faz é acelerar essa cicatrização. Ela estava, então, cicatrizada, né, acelerada, a cicatrização, como está aqui, embaixo, e aí, o que eles faziam? Eles injetavam, né, intraperitonialmente mesmo no animal, interleucinão beta, e 48 horas após, ia lá, abria o animal, e você via a úlcera fazer essa recorrência por conta dessa estimulação com interleucinão beta. Bem, ele trouxe um trabalho, a gente começou a estudar e ele começou, então, o período de padronização. E aí, graças à contribuição do Lincoln, a gente tem um bom modelo que é bastante interessante para a gente investigar a recorrência da úlcera, que é o gargalo do tratamento hoje, né? Então, o que a gente, como é que a gente adaptou? A gente adaptou para camundongo, né, até para usar uma quantidade menor de interleucina, a verdade foi essa, e aí a gente faz a cirurgia, induz com ácido acético a 10%, adaptado para mucosa gástrica de camundongo, começa fazendo o tratamento no segundo dia e vai até o décimo dia depois da indução da úlcera e para o tratamento. E aí, não precisa esperar 24 semanas, né? A gente espera somente 5 dias, faz a administração com uma dose bem mais baixa de interleucinão beta e não espera 48 horas, a gente espera 24 horas, a gente abre a mucosa gástrica e a gente vê a recorrência da úlcera, né? E aí, ele, né, trouxe também esse resultado que o estiarato de lopeol também diminuiu a área de recorrência, né? Então, aqui a úlcera do grupo veículo, a do metrazol, as figuras aqui não ficaram muito legais e a do estiarato de lopeol, né? Então, veja como que o modelo é interessante e ele faz realmente, né, aparecer de fato aqui uma lesão visível. E aí, o que acontece? Quando a gente fez, então, o trabalho do Lincoln e publicou esse trabalho e tal, a gente não estava ainda contente. Por quê? Porque estávamos analisando da mesma forma como é analisado quando você vai fazer uma endoscopia, superficialmente. E eu gostaria de ver, de acompanhar com o animal em vivo como que estava acontecendo, se tivesse alguma metodologia, algum parâmetro, como que estava acontecendo, né, essa cicatização e essa recorrência da úlcera. E aí, nosso grupo trabalha, né, graças a essas felicidades de encontro, né, na nossa carreira na vida acadêmica, muito com o grupo do professor Walter, lá da ONU Chapecó. E na ocasião, né, tinha agora, trabalhando com recorrência, uma outra doutoranda, né, do grupo, que também já se formou, é a professora na Univale, a Mariana Melrier, e uma aluna do professor Walter de mestrado, que por felicidade, ela era veterinária, especialista em obtenção de imagens ultrassonográficas e de pequenos animais também. Então, a gente pensou, vamos analisar essa recorrência ultrassonograficamente para poder acompanhar se, de fato, essa úlcera está recorrente para ter pelo menos mais um, uma evidência. E aí, o que a gente fez? A gente fez medias ultrassonográficas, né, no último dia do tratamento, antes da administração da interreucina umberta e depois da administração da interreucina umberta. Então, esse trabalho, né, aí foi publicado, é um trabalho com o extrato de target serécta, né, um trabalho de funo etno-farmacológico, né, do doutorado da Mariana Melrier e com ajuda, né, importantíssima na parte das ultrassonografias da Beatriz, que é aluna de mestrado do professor Walter. E aqui, de fato, novamente, a gente teve, né, que nos animais tratados com veículos expostos com interreucina umberta, a área de recorrência é maior, mais evidente, o omeprazol não evita essa recorrência, enquanto que ali o extrato em questão evitava essa recorrência. E aí, eu vou dar uma andadinha, aqui a gente pode ver a área de recorrência, que a úlcera teve uma maior recorrência, a setinha do omeprazol tá aqui pra baixo, mas a úlcera tá aqui em cima, acabou desconfigurando, tá, e do DET, praticamente, a gente não consegue nem ver a úlcera, né, do extrato. E aqui, os resultados bastante interessantes da parte da ultrassonografia. Então, na ultrassonografia, a Beatriz, o que que ela via? Ela via a espessura da parede da mucosa gástrica. E a gente já induzia de uma forma que ficava fácil pra ela poder pegar ali com a probe de ultrasson. E aí, olha só, aqui é no último dia de tratamento, né, aqui as figuras representativas aqui embaixo dessas medidas. Então, no último dia de tratamento, né, então o animal o serado tratado com veículo tem um aumento na espessura da parede gástrica, o meprasol mantido e o tratado com o extrato, né, em níveis vasais como o animal naívo, que é o animal não serado. Novamente, repetimos a medida da parede gástrica, 24 horas antes da interleucina, né, então, novamente, a gente vê mais ou menos o mesmo padrão, né, e aí, 24 horas depois de administrar interleucina beta, né, então, de fato, aqui mostrando que nesse grupo veículo tratado com interleucina beta existe um aumento da espessura, ou seja, houve aí um novo insulto, uma recorrência de uma lesão, né, provavelmente de um processo inflamatório, que não é diminuído com o meprasol, mas é diminuído com o extrato. E bastante interessante que nos tratados com o extrato, a gente teve, que não aconteceu no tratamento com o meprasol, um aumento muito grande de interleucina 10, né, e que parece aí, então, ser bastante importante, talvez, aí, como um alvo, né, pra essas questões de minimizar a recorrência da ósera, tá? Então, quais seriam, né, os novos alvos? Como é que a gente regula a cicatrização da mucosa gástrica? Então, existem algumas coisas aí na literatura, né, existem trabalhos mostrando que talvez, né, modular fatores de crescimento, em especial o EGF, porque receptores de EGF, eles estão 75 vezes mais expressos na mucosa gástrica quando ela está em processo de cicatrização, explorar os próprios peptídeos trefoíos, que a gente não conhece nem os receptores ainda, a questão das citocinas, em especial, como é que a reocina 10, seria importante, né, pra cicatrização gástrica, assim como também é importante na regeneração da mucosa intestinal, nas doenças inflamatórias intestinais, ou mesmo tem leucina 22, que também é do grupo ali dentro de leucina 10, né, substâncias presentes na dieta, como pós-folipídios presentes no leite, que melhoram ali algumas características físicas do muco, né, fazendo com que esse muco fique com uma melhor hidrofobicidade, e aí mantenha, né, a mucosa gástrica mais impenetrável a substâncias irritantes, e que talvez também, mais uma vez, batendo a chave, as questões de melhorar, então, até por conta do muco, a, a, seria, essa úlcera, ela recorre por uma deficiência ali local, naquele ponto, de próstata blandina, né, porque se você faz uma biópsia, e você não tem uma úlcera, naturalmente, esse ponto onde foi feita a biópsia, né, ele vai se regenerar, e você não vai ter recorrência daquilo. E por que que na úlcera tem recorrência, né, então talvez porque naquele contexto de úlcera existe uma diminuição endógena mesmo aqui focal de próstata blandina, então talvez trabalhar nesse sentido, né, e aí, dentre várias, é, nessa busca, né, de inovações, tem um grupo, né, americano, que trabalha com uma molécula pequena, né, não tem o nome ainda, é aquele código ali, e que é um ativador de uma quinase, né, que é a FAC, que na verdade, quem trabalha com câncer, olha a FAC com o objetivo de inibir a atividade da FAC, mas aqui, como a gente quer cicatrização, é ativar a atividade da FAC, né, e que essa substância, ela promoveria a cicatrização, um reparo, porque ela ativaria essa quinase, e essa quinase, a FAC, ela é uma quinase de adesão celular focal, então fazendo com que as células, ali, né, em regeneração, elas acabem migrando, né, para a área ulcerada mais rapidamente, e fazendo com que essa cicatrização seja acelerada, esse composto, ele já está patenteado, e até então, não tem trabalho com o modelo em vivo de ácido acético ou de recorrência, né, porque esses autores têm, o Basson e o Ossel são os donos da patente, é mostrando resultados com modelos em vivo, né, de cicatrização de feridas, como tem aqui nessas figuras, o A é uma célula não neoplásica de roedores, e o BC são células gástricas, infelizmente neoplásicas, tem viés metodológico aí, humanas, né, mas quem sabe é uma alternativa, tá certo? Então, né, como nota aí, importante na minha fala, é que, né, dado o enorme impacto da cicatrização da proposta do gastrointestinal na saúde humana, certamente, né, do jeito que está, a gente precisa mudar a necessidade de expandir as opções terapêuticas a esse respeito. E quem trabalha com farmacologia gastrointestinal, sempre nas apresentações a gente vê aquela famosa balancinha, né, a gente precisa diminuir os fatores agressores e aumentar os fatores protetores. E, na verdade, o que eu acredito é que, de uma nova balancinha, né, onde a gente tem, sim, os fatores agressores e que eles são bem pesados para poder cuidar, a gente tem os fatores protetores, mas a gente também tem os fatores reparadores e que, talvez, a resposta para essa pergunta, essa melhora na qualidade da cicatrização, venha de alvos terapêuticos dentro de fatores não protetores, mas fatores reparadores ou juntos, né, que também favoreçam fatores protetores, mas que também favoreçam fatores reparadores. Certo? Era isso, né, que eu tinha para falar. Então, eu agradeço mais uma vez, né, o FIM Farmaco, agradeço o convite, agradeço ao professor Walter, agradeço a toda a nossa equipe do LAPAT, né, o nosso laboratório de farmacologia do trato gastrointestinal e de suas interações, né, porque a gente também trabalha com o eixo, né, que eu tenho, assim, Brian, tem vários alunos trabalhando com essa linha também, né, agradeço fortemente à Univale, né, que nos acolheu por tanto tempo e continua acolhendo, né, à Univale, pela parceria, né, agradeço também à UFSC por estar recebendo o nosso grupo, né, a partir, então, desse período agora e ao fomento financeiro das agências, né, aí o CNPT, FAPESC e também a CAF, né, pela bolsa da maioria dos nossos alunos. E era isso. Obrigada. Obrigado, professora Luísa, pela excelente e didática apresentação, muito bacana mesmo. Se estivéssemos numa apresentação ao vivo seria o momento, né, das palmas, mas meus cumprimentos foi muito bacana, muito legal dentro do tempo previsto. Excelente, professora Luísa. Eu vou começar aqui com uma pergunta feita pela Flávia Almeida. A Flávia diz, ou pergunta aqui, se além dos modelos em vivo, existiriam modelos in vitro que auxiliariam na compreensão da sinalização de gastroproteção, professora Luísa. Sim, existe modelos para gastroproteção em vítulo, né, com célula, e existem modelos para cicatrizes gástricas. Para gastroproteção, e assim, na maioria dos modelos em vítulo, é utilizado a linhagem de AGS, né, que é uma célula da célula humana, só que a gente tem que entender que ela é neoplástica, é uma célula transformada, talvez traga alguns viés aí, se for algumas vias. Mas aí, seria procurar uma linhagem que não fosse, então, neoplástica, né, mas é muito comum ter trabalhos com AGS. E aí, para gastroproteção, a gente tem fazendo o quê? Em vez de você fazer um insulto, né, com etanol e tal, você faz um insulto com sais bilhares, então, taurocolato de sódio, né, porque assim como na fisiologia também eles acabam agindo quando você tem o refluxo do odeno gástrico, os sais bilhares eles também acabam agredindo aí o epitélio, né, e essas células são epiteliais, né, essas AGS. Então, o que é que você faz? Você, para gastroproteção, você faz a ocultiva das suas células, né, e aí como é proteção, você encontra, né, com o composto de interesse e você faz a lesão com o taurocolato. E daí, claro, a primeira coisa que você vai ver aí não é úlcera gástrica, você vai ver o que? Viabilidade celular, aí tem os métodos de ver viabilidade celular e a partir dali também você pode coletar o sobrenadante, as próprias células para fazer as análises das vias. Agora, quando você quer trabalhar com cicatrização gástrica, isso tem alguns trabalhos nossos também, que a gente gosta de andar junto aí também com o vítor, você pode fazer o teste do scratch, né, que é parecido com aquele ali que estava no último slide, onde você faz o cultivo de células, podem ser epiteliais, né, como as agestes, podem ser hidroblastos, porque para ter uma cicatrização, o tecido conjuntivo tem que vir junto, não é verdade? Então aí você faz um cultivo celular, aí você já vai utilizar poquinhas de 24 poços, você deixa as células ali ficarem confluentes, né, elas forram mesmo ali, né, o pocinho, e aí você faz, né, um insulto, uma lesão, né, o scratch, você pega uma ponteira mesmo, onde você rasga ali, né, o pocinho, e aí você incuba com, né, o seu meio de cultura, contendo o teu composto, você vê a cicatrização daquela, daquela lesão que você fez em vitro, e aí você vai medindo ali a área, né, da lesão, ou quanto que as células escondiram, e aí também você pode coletar subvenadante ou as outras células para fazer as dosagens, então aí seriam adaptações, métodos alternativos, claro, com as suas devidas limitações, para gastroproteção e para cicatrização gastro. Legal. a Alexandra, a Bruna, a Lilian, todas parabenizando pela ótima palestra. Obrigada. E o Christian, ele pergunta sobre os principais ligantes, alvos, fisiológicos, enzimas ou proteínas relacionadas aos fatores de recuperação da mucosa gástrica. se teríamos, assim, alguma coisa falando em nível molecular, de toda a doença. Sim, então, existem, até tem uma revisão interessante, apontando, trazendo bem, a questão de fatores de crescimento, né, fator de crescimento epitelial, né, o TGF, então, assim, a questão é que, se a gente pensasse, tá, mas como é que a gente vai avançar nisso? Então, esses fatores de crescimento, né, a resposta dessa pergunta é complexa, por quê? Porque quando a gente trabalha, né, tem trabalhos mostrando assim, ah, para acelerar a cicatrização gástrica, qual que seria uma via interessante? Ah, guias de reparo, fatores de crescimento, né, então, são receptores, esses receptores, esses fatores de crescimento são receptores da copalda, tirosina e quinase, então, nós teríamos aí vários pontos de modulação. A questão é que, a gente tem que tomar cuidado, né, porque aí você está favorecendo fatores de crescimento, e você não quer favorecer sistemicamente fatores de crescimento, né, você quer focalmente, você quer louco, então, talvez, para fazer uma translação dessas vias, né, e clinicamente a gente tem um medicamento aí que haja ativando uma via desses fatores, de repente, do EGF, do EGF, desculpa, já que aumenta muito o risco de poder, é ter, né, uma tecnologia farmacêutica para que eu consiga isso ali na mucosa gástrica e não em outros pontos, para tomar cuidado até para a gente não, né, aumentar nesse paciente, a gente tem exemplos de desenvolvimento, né, de uma neoclasia, né, como eu falei, aquele composto que já está patenteado, né, que ele ativa a FAC, quem trabalha com o ser a FAC é um alvo também, mas é um alvo para a inibição, e ali ela é um alvo, mas é um alvo para a cicatização, então, se a gente for falar de farmacologia molecular, para a regeneração, as vias dos fatores de crescimento são bastante interessantes, em especial do EGF, né, mas há de se pensar em uma forma de que se tenha essa, pelo menos ao meu ver, é o que eu consigo identificar, para que a gente tenha uma ação ali local na mucosa gástrica, talvez tecnologia farmacêutica possa ajudar aí também nesse viés. Ótimo, professor Luiz. A Larissa e o professor Alexander também, lhe cumprimentando pela excelente palestra, parabéns. A Daniela, a Uno Chapecó, ela parabeniza pela apresentação, e ela pergunta se a professora acredita que o toque molecular pode agregar para a definição de um mecanismo farmacológico de um composto isolado na gastroproteção e cicatrização gástrica. Sim, né, eu acredito, tem que ser, né, a gente tem que, primeiro a gente tem que conhecer melhor as vias de cicatrização, né, então, isso é um ponto importante na farmacologia, né, os alvos, então, se a gente conhece o alvo, ou a gente, né, conhece, acaba descobrindo novos alvos, né, a gente pode, então, trabalhar depois a questão, né, da busca de compostos que atuam nesse alvo. E sim, né, os avanços aí também na área de gastro, aí, com a biologia molecular, né, investigando vias, né, indo muito mais a fundo nos trabalhos, com certeza, né, há de abrir aí novos campos e responder aí perguntas que há tanto tempo estão aí para serem respondidas. E por isso que é interessante também trabalhar com produtos naturais, né, porque muitas vezes você tem lá, tem muitos alunos que não gostam de trabalhar, né, a gente, eu nunca deixo de ter também muitos trabalhos com produtos naturais porque às vezes trabalha com, mesmo com um extrato, né, ou com um composto isolado e você consegue um efeito por um mecanismo completamente insuspeito até o momento, né, e é isso que a gente tem visto na maioria ali dos compostos que a gente tem trabalhado de origem natural, que eles atuam aumentando a masculinização, mas quando a gente, por exemplo, vai fazer uma dosagem de emissão de bomba de próton, eles nem inibem bomba de próton. Então, sim, a biologia molecular agrega muito nessa busca e, por incrível que pareça, a farmacologia de produtos naturais também, porque os produtos naturais, eles podem agir por mecanismos até então insuspeitos e quando você vai trabalhar e vai buscar o mecanismo pelo qual aquelas substâncias estão trabalhando, você pode ter, né, inovações ao cantar também. Perfeito. A Maria Cristina, muito obrigado, Luísa, pela excelente apresentação e parabéns pelos trabalhos do grupo. Obrigada. A forte ênfase hoje no papel da microbiota na homeostasia do trato de histórico. Sim. Especificamente no caso da gastroproteção, como estaria o equilíbrio dos mecanismos propostos com esse sistema? Atuar na microbiota com probióticos, por exemplo, poderia ser sinérgico aos fármacos? Essa é a dúvida da Maria Cristina. Sim, bem legal a contribuição, né, como o nosso tempo é curto, né, a gente acabou, a gente acaba nunca, quando o tempo é mais curto, assim, tem que falar de tanta coisa, a gente não vai, não dê uma pincelada ali na microbiota. E quando a gente vai falar de microbiota, o assunto é imenso, né? E sim, existem trabalhos mostrando, né, até na própria cicatrização gástrica, o tratamento com alguns probióticos, alguns lactobacilos, né, existe já na clínica, né, eu tenho bastante alunos que são de formação nutricionistas e acaba também fazendo a prescrição ali, né, com o suplemento alimentar desses probióticos com bastante efeitos positivos, né, então, de fato, ali a manipulação da microbiota, apesar de que a gente está falando de estômago, mas ele pode ter ali também, né, essa importância ali na microbiota, tem uma revisão que fala disso, mas seria também uma via, né, seria também um instrumento que não pode ser negligenciado. E que tem, se a gente for fazer pesquisas rápidas aí em qualquer banco de dados, aumentado muito o interesse. Então, sim, na microbiota e nos produtos que esses esses micro-organismos acabam também produzindo, esses produtos bacterianos aí, e que podem diretamente favorecer a cicatrização, ou que esses produtos podem, então, modular a fatores imunológicos do hospedeiro, porque a gente sabe que a recorrência da úlcera, ela está muito associada a macrófagos que continuam ali por baixo da área cicatrizada, mas que quando tem um segundo estímulo, um segundo hit, eles acabam, então, fazendo, permanecendo não para M2, mas para o perfil mais M1, e aí acabam atraindo neutrófos, então, tem um contexto imunológico, e aí, quem sabe, os probióticos, né, de uma forma indireta, através de produtos, né, dessa microbiota, estariam auxiliando na recorrência, porque estariam modulando, né, beneficamente a imunologia do hospedeiro, então, acho que seria por aí. Joia, professora Luísa, a Soraya, ela descreve aqui uma excelente overview, ela descreve-se com a vigência de organóides nos últimos anos, você diria que essa metodologia seria melhor para o estudo do trato gastrointestinal em relação ao modelo animal? Então, a gente sabe, né, da possibilidade com organóides, eu preciso ser bastante sincera, eu nunca trabalhei com organóides, porque não tive essa disponibilidade, né, a gente, quem é pesquisador aqui no Brasil, né, e eu, né, nosso grupo estava dentro de uma universidade comunitária, então, nós não tivemos, né, nunca essa possibilidade de trabalhar com organóides, então, eu não tenho um conforto para falar e afirmar se é melhor ou não. Eu acho, né, que a gente tem que ser cauteloso nessas questões de o que é melhor, né, farmacologia em vidro, trabalhar com organóides, trabalhar com animais, eu acredito que a ciência, assim como, né, o resto das características da humanidade, ela evolui, né, e que a gente faz experimentação animal por conta do nível evolutivo da nossa ciência que responde o máximo de perguntas possíveis, agora a gente tem essas respostas com experimentação animal. Se no futuro a gente conseguir essas mesmas respostas, né, com intercorrências biológicas em modelos, em métodos como dos organóides, ótimo, né, a gente vai, então, deixar de utilizar aí, ou utilizar menos, né, ainda menos, a gente já tem reduzido, mas utilizar ainda menos a utilização dos animais, né, eu gostaria muito, né, de trabalhar com organóides, né, já, rapidamente, assim, brevemente, já tive contato com organóides ali, de segmentos intestinais, simulando segmentos intestinais, mas nunca de estômago, mas, quem sabe, é algo futuro aí pra gente abrir uma porta também pro grupo, né, tendo recursos financeiros aí mais robustos. Ótimo, senhora Luisa, o Alexander, ele pergunta, no modelo de recorrência, foi testada somente interleucina 1 ou outras citocinas fazem a mesma coisa? Excelente pergunta. Quais? Acha que essas citocinas poderiam ser alvos? Sim, essas citocinas poderiam ser alvos, né, e não é só interleucinão beta, também o TNF faz a mesma coisa. Então, é o TNF, é interleucinão beta e também MCP1 faz a mesma coisa. Então, são alvos, né, que cai naquela história que eu falei, recrutamento de monóstolos que vão originar mais macrófagos, que vão entrar por um perfil M1 e que aí vai fazer recrutamento de neutrófilos, é bem por aí a via de recorrência e também seriam alvos. Mas não é só interleucinão beta, o TNF e MCP1 também faz isso, né, que eu tenho aqui na frente de monóstolos do TNF. Legal. O professor Paulo, ele parabeniza pela excelente palestra e ele pergunta se a realização do ultrassom em camundongos é de fácil aplicação e se substitui medidas feitas manualmente. É, o que a gente, a primeira pergunta, se é de fácil aplicação. A gente teve muita sorte, né, que quando a gente estava procurando responder essa questão, nos apareceu através da generosidade do professor Walter, a Beatriz, né, que é médica, veterinária, especialista em ultrassom. O equipamento era da Beatriz, porque não é qualquer ultrassom, né, tem que ter uma certa frequência ali para conseguir pegar. E aí a gente, né, foi muito tranquilo fazer com a Beatriz. Agora, nos próximos trabalhos, até porque tem uma limitação também de distância e de tempo, né, a Beatriz, ela não conseguia ficar se deslocando, né, para Itajaí. E aí a gente foi atrás de outra, porque eu não sei nem analisar as imagens, né, e a gente tem que ser sincero nas nossas limitações, né, e a gente tem que ter um profissional ali avaliando, de fato, as imagens, alguém treinado, com formação para isso. E aí a gente também conseguiu, né, uma veterinária, especialista em imagens, e sim, professor Paulo, é bem tranquilo, tá, não precisa anestesiar os animais, a manipulação, assim, é bastante tranquila para fazer o ultrassom, né, a gente não vê, assim, sinais de estresse, é bem tranquilo, né, ele é pequenininho, mas é tranquilo, não precisa depilar, nada, tá, e se substitui medidas manuais, é porque, assim, a medida manual que a gente consegue ver a úlcera é depois da eutanásia, né, com a eutanásia a gente faz a abertura do estômago e vê ali o tamanho da lesão, é o primeiro resultado que tem é o tamanho da lesão, né, então você sempre vai ter essa medida porque você vai fazer a eutanásia, agora, outra soma interessante porque mantém ali o animal numa dinâmica, ele tá vivo, né, você tá vendo ali de forma invivo, né, e não ex vivo, a dinâmica do processo, então eu acho que é uma ferramenta bastante interessante, mas que no final você vai ter uma medida manual após a eutanásia, mas ela é uma ótima opção ali pra você ter um acompanhamento dinâmico do processo que tá acontecendo, ferramenta interessante, né. Bacana, o Christian e a Soraya agradecem pelo retorno, pelas respostas ali, professora, a Viviane lhe parabeniza pela excelente palestra e a professora Roseli, além de parabenizar pela excelente apresentação, ela faz um destaque aqui, né, professora Luísa, o seu grupo demonstrou que o Lupeol está presente em várias frutas, aumenta a síntese de prostaglandinas, vocês estudaram qual o mecanismo envolvido na estimulação da síntese de prostaglandinas? Então, quando a gente trabalhou, a gente trabalhou com derivados de Lupeol, né, no doutorado do Lincoln, e aí, de todos os derivados, a gente testou, acho que uns cinco derivados, né, em colaboração também com a professora Cassie, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e ela é a química, né, que realizou a obtenção desses compostos nos fornecendo, então, também aqui, a lembrança da professora Cassie do seu grupo e da professora Lucenir, da Federal de Minas Gerais também, e a nossa gratidão a isso. E aí, no trabalho do Lincoln, que já ficou um trabalho bastante extenso, a gente, porque uma coisa na farmacologia, você vê o efeito, depois você vai ver o modo de ação e depois você vê o mecanismo de ação. Então, o efeito, a gente viu, o efeito gás protetor e cicatrizante gás. E o modo de ação, a gente viu, né, através ali da dosagem, um dos modos de ação através da dosagem de prostaglandina E2, que aumentou. Agora, os mecanismos, né, se aumenta a expressão de cóccix, se diminui a degradação da prostaglandina e por isso que ela está aumentada, se aumenta a atividade de cóccix, se aumenta a expressão de cóccix, a gente ainda não conseguiu ver, professora, a gente parou ali na dosagem, então a gente viu que aumenta os níveis de prostaglandina E2. Então, isso é muito importante ali na atividade antilúlcera desse composto, do estearato de lupeol, mas a gente ainda não viu como que ela faz, como que esse composto faz isso, né, até porque acabou a, o período do Lincoln no laboratório acabou, mas é uma excelente, é uma excelente sugestão, né, fica aqui a sugestão pra gente estar avaliando como que esse composto é uma dose tão baixa, né, não é o lupeol, os mesmos modelos que o lupeol é 1mg por quilo e o estearato de lupeol a gente consegue com 0,3mg por quilo, mas como que ele estaria aumentando essa prostaglandina se aumentando assim, se diminuindo a degradação, por exemplo, daí a gente ainda não pesquisou. Perfeito. O professor Alexandre, então, lhe agradecendo também pelo retorno e das considerações, nós temos algumas pessoas terminando aqui de digitar, eu estou percebendo aqui no chat que estão surgindo aí outras considerações e a gente fica, colegas, com perguntas e respostas até as 10h25, tá, a Flávia aqui agradecendo a resposta e também perguntando um produto natural usado cronicamente poderia se comportar com os mesmos efeitos colaterais do uso crônico de um inibidor de bomba ou não? Se for o mesmo mecanismo, né, então, assim, isso a gente sempre destaca, né, a gente, eu olho nos artigos, sempre se fala das questões do gap, né, as questões dos efeitos adversos dos inibidores de bomba de próstata, né, mas nada garante que se você faz uso de um produto natural, de um extrato padronizado, né, ou de um fitofármaco, se ele, né, for um inibidor de bomba de próton, vai cair tudo no mesmo ponto, né, também vai ter, porque o que que o metrazol tem aqueles efeitos adversos? Graças aos seus mecanismos, e o mecanismo mais conhecido é que ele inibir de bomba de próstata, por exemplo, o que que ele vai aumentar a incidência de fraturas, né, porque a gente sabe que as hidrogênio e potássio até peadas são importantes também no remodelamento ósseo e são expressas na membrana dos osteoplastos, para que eles possam, né, estar ali fazendo a reabsorção óssea para que depois venham os osteoplastos fazer a renovação daquela matriz. Então, ora, se eu tenho uma substância de origem X ou de origem Y que também faça uma inibição dessa hidrogênio e potássio até pease, é de se suspeitar que os efeitos adversos seriam os mesmos, né, claro que cada caso é um caso, e o interessante é que se você trabalha com um extrato e você pode ter substâncias que atuem ali, inibindo a bomba de próton, e que você pode ter um efeito sinérgico outras substâncias que atuem de outras maneiras evitando esses efeitos adversos, né, então assim, é uma caixinha de surpresas se for um extrato. Agora, se for um composto puro e de fato, se estiver inibindo bomba de próton, e aí faltam, porque faltam estudos mostrando, né, será que a administração do bonoprasano, né, em meio de prolongado, também promoveria, por exemplo, aumento de incidência de fraturas, como o meprazol, já que ele também é um inibidor de bomba de próton, apesar de não ser na mesma área da proteína, né, será que a utilização de bonoprasano, que também inibir bomba de próton, mas de uma forma diferente, também estaria associado a problemas neuropsiquiátricos como ansiedade, né, porque o meprazol também está, eu falo o meprazol, mas os prazóis, né, está associado a efeitos, né, ali associados a efeitos ansiogênicos, né, tem trabalhos mostrando também déficits cognitivos, né, então, essas questões, elas ainda precisam ser respondidas para o bonoprasano, né, até porque a gente não tem aí o uso prolongado pela questão do custo, né, se eu não me engano, por um tratamento de 30 dias com bonoprasano, está em média de 200 a 250 reais, e o meprazol, 10, 15 reais, você consegue aí 30 cápsulas, né, então, assim, primeiro saber se o bonoprasano agindo no mesmo alvo traria, eu acredito que sim, e se você tiver um composto agindo também no mesmo alvo, também acredito que sim, tá? Perfeito. A professora Roseli e o professor Paulo, agradecendo pelas respostas, pelo retorno, a professora Luísa, e o professor François parabeniza pela clareza da palestra e pergunta, a busca por derivados do Lupeol foi planejada visando depósito de patente, já que não poderia patentear um produto natural? Exatamente, né, exatamente, boa pergunta, professor François. A busca, como eu falei, quem pensou nos compostos, sintetizou, aí foi a parte química, aí colaboração com a UFMG e com a UEPG nas pessoas da professora Lucini e da professora Cássia, né, mas é essa a questão mesmo, né, até porque o Lupeol não tem nenhuma atratividade para que possa ser feita uma patente ou uma transferência para uma empresa, já que é um produto aí bastante batido, digamos assim, não é uma estrutura inovadora, né, e aí os derivados, quando a gente trabalha com derivados dentro de produtos nacionais, a gente já ganha, né, esse viés aí de inovação, de possibilidade de patente, de possibilidade de transferência, então apesar de não ter sido nosso grupo aí, né, o responsável por essa parte encabeçar, nossa colaboração foi nas testagens, mas a intenção ali, em especial por via das professoras colaboradoras da parte química foi exatamente essa. Ok, a professora Roseli, ela pergunta, professora Luísa, gostaria que você comentasse um pouco sobre o efeito, os efeitos inespecíficos de barreira física de extratos de plantas ou mesmo de alimentos como protetor da mucosa gástrica. Ah, legal, professora, legal. Então, por quê, né, e aí, interessante que a gente está aqui, né, numa palestra sobre farmacologia, né, e quando a gente trabalha dentro de farmacologia, a gente tem que trabalhar com doses, né, pensadas aí para que a gente possa enxergar uma curva, né, se for possível, uma curva, dose, efeito, né. Então, de repente, você faz lá, desenha o teu experimento, escolhe três doses para dar o teu extrato, né, e você tem lá uma curva tudo ou nada, com determinada dose não acontecia nada, se aumentou um pouquinho, opa, zerou a lesão. E daí, já há de se desconfiar que o que o teu extrato está fazendo é, na verdade, uma proteção física. Não que isso não é interessante, talvez também seja, olha o sucro alfato, né, então é um produto, o sucro alfato, que faz uma barreira física. Mas, seria, né, isso, fazer uma barreira física. Tem uma metodologia, em especial ali, na parte de gás e proteção, que a gente acaba investigando se o resultado que você está tendo é por barreira física e só barreira física, ou se é por efeito sistêmico. Em geral, para responder essa pergunta, a gente refaz o experimento e aí, ao invés de administrar, né, isso pode acontecer muito com o estado. e ao invés de administrar por via oral, você faz administração, por exemplo, intraperitonial. E aí, se intraperitonial, nas suas doses, né, você tem ainda assim, por exemplo, um efeito gastroprotetor, opa, né, provavelmente, sugere-se, então, que o efeito não seja ali um efeito somente de tópico, né, de barreira física. entretanto, também, quando a gente trabalha e busca mecanismo de ação, tem um modelo, na verdade, um teste, né, de ligadura pilórica, onde a gente faz o animal anestesiado, a gente faz lá parotomia, expõe o estômago e faz a ligadura ali do piloro. A administração das substâncias, ela é intraduodenal, porque o piloro está ligado, você não pode administrar nada via oral. E aí também responde, se houve uma admissão da secreção, mesmo quando você administrou o intraduodenal, também te responde que é sistêmico. Agora, claro, se o teu composto não diminui secreção, aí a ligadura do piloro não vai te responder isso, você vai ter que fazer o experimento mudando a via de administração. Porém, né, eu não acho que seja tão ruim que, né, se conseguir uma ótima cicatrização fazendo a tal da barreira física, porque essa barreira física não seria somente uma barreira tão somente física assim. Se for observado lá no último slide, nos fatores regeneradores, tem lá escrito cápsula mucoide. Fisiologicamente, na regeneração, o nosso estômago, né, ele faz, ele monta uma cápsula mucoide, onde ali a gente tem um muco com uma maior espessura, muito mais espesso, fazendo uma cobertura, uma cápsula mesmo, na úlcera, e que concentra fatores, faz como se fosse um cluster, sabe, concentra fatores de crescimento naquela região, né, concentra fatores de crescimento epitelial, de crescimento, favorece angiogênese naquela região, e faz com que tudo esteja meio que acontecendo ali. Então, a cápsula mucoide é um fator de proteção tópica endógena, né, e pode ser que um composto, um estato, uma novidade nesse sentido, melhore a qualidade da cicatrização, porque favoreça a formação dessa cápsula mucoide. Seria uma coisa interessante também. Basicamente, era isso. Perfeito, professora Luísa. Eu acho que acabamos, assim, esse momento, encerramos esse momento de debate, bem dentro do tempo que a gente havia planejado, e eu, de imediato, passo a palavra, então, para o professor Paulo. Ok, obrigado, professora Luísa, pela excelente apresentação, professor Walter, pela moderação dessa palestra, a professora Luísa foi uma sugestão do professor Walter no final do ano passado, quando a gente faz o planejamento das palestras do ano seguinte, então, muito obrigado, uma excelente apresentação, contribuiu muito para o nosso conhecimento, para melhorar o nosso leque de conhecimentos dentro da farmacologia. Eu vou pedir para a professora Luísa para passar o slide seguinte, agradecendo também a presença de todos vocês que estiveram aqui assistindo a palestra e fazendo seus comentários, suas perguntas, e gostaria de lembrá-los que vocês podem obter o certificado de participação nesta palestra, ou em qualquer palestra do Sino Farmacologia e Terapêutica, fazendo o acesso, quando vocês fazem o acesso no sistema, rcc.rmp.br barra o livro, e fazem a seleção naquela primeira tela onde vocês marcam que desejam registrar a presença na sessão. posteriormente, ao fim dessa sessão, vocês podem acessar e solicitar o seu certificado automaticamente aqui no sistema. Ok? Slide seguinte, professora. Lembramos que as nossas sessões ocorrem toda a terceira quarta-feira do mês. No próximo mês de setembro, nós teremos a apresentação do professor Jomas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a mediação, moderação do professor Edilson e a coordenação da professora Roseli no dia 20 de setembro, que é a nossa próxima sessão do SIG, onde todos estão convidados a participarem e lembrando então a todos slide seguinte, professora. E o nosso SIG, ele já tem cinco anos, já estamos desde o ano de 2018 fazendo essas encontros mensais. Finalizamos a sessão deste mês desejando a todos um bom dia, um excelente restante de semana a todos e nos encontramos no mês seguinte. Um abraço a todos e até a próxima. E o o o o o o o o Obrigado.